E Fabão, o São Paulo estreou com vitória na Libertadores. Danilo fez uma tabela longa com o Alex Dias. Invadiu a área e chutou forte. Marcou o primeiro do São Paulo e sétimo gol dele nos últimos oito jogos. Danilo em grande fase. No segundo tempo, Souza bateu a falta e Aloysio desviou para fazer São Paulo 2x0. Se o Danilo não para de fazer gols, esse foi o primeiro do Aloysio com a camisa tricolor. O atacante veio para o São Paulo no fim do ano passado para a disputa do Mundial. Neste lance na área do São Paulo, o árbitro Albert Duarte da Colômbia marcou o pênalti de Ed Carlos. Rei cobrou no canto esquerdo de Boço. Placar, São Paulo 2x0, Caracas 1. Quero mandar um beijo especial para todos os atalaenses, para meu irmão, meus amigos. Obrigado pela força aí, que vocês sempre me deu aí. E para a minha creche, que eu tenho 60 criancinhas e toda vez que eu faço gol, elas ficam felizes, porque o alimento aumenta mais. EIGITDRAS GASTIакс cats4 Então, eu tenho outro lado aqui. E aí